É o luâncio da base, o rei das indiretas É o foguinho pra entrar na mente delas Senta pros criminoso que dá de bloquinho a mão Elas ficam doidinhas, só quer dar pra envolvidão Cafufo dos trafica, onde elas ficam loucas Fumo do verdinho pra tomar pau a noite puta Cafufo de trafica, onde elas simplificam Piranha aventureira que só queima com a hipica Pique es in there Denver, 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 Denver Arriba Trafa o napa na ponta da pick, não para Descilda Bulta, Denver, Denver Trafa o napa na ponta da pick, não para Pravana, 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 prauta da pequena Mas esse é o DG que tem sucesso, cabulelada Senta, senta pros criminoso que dá desloque na mão Elas ficam doidinhas, só quer dar pra envolvidão Cafofo dos trafica, onde elas ficam loucas Fumo do verdinho pra tomar pau a noite toda Cafofo de trafica, onde ela sempre fica Piranha, ventureira que só quer maconha e pica Faz uma pau-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Ai car**** Pravo na porta, pravo na porta, da pique não para